Sejam todos bem-vindos a essa aula. Hoje nós iremos aprender como usar o papel termocolante da maneira correta. Então, nós temos aqui o nosso papel termocolante, temos o nosso desenho, que é uma coroa, uma tesoura pequena para fazer esses pequenos cortes aqui de dentro, para facilitar, e a nossa tesoura normal que cortamos nos moldes. Então, para fazer primeiro, vamos cortar um pedaço. Então, eu já cortei um pedaço aqui. Sempre deixar sobrando, né? Mais ou menos esse espaço assim, já está de bom tamanho, deixando mais ou menos uns 2 centímetros para cada lado aqui nas laterais. Fica mais ou menos assim, tem que sempre deixar sobrando de toda a volta. O que você tem que prestar bem atenção para fazer aqui é para passar a figura para o termocolante. Primeiro, a parte lisa vai ficar para cima, a parte da cola sempre vai ficar para baixo. Na hora de fazer, de passar aqui o meu desenho, eu nunca passo na parte que está aqui, na parte de direita, vamos dizer assim, né? Eu sempre vou passar desse lado aqui, ó, do lado espelhado. Nomes também sempre para o lado espelhado. Então, eu venho aqui, deixo assim, né? E vou contornar o meu desenho, fazer todo o contorno aqui do meu desenho. Já passei o meu desenho para o meu termocolante, ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu tecido. Eu nunca vou pegar, pegar o meu, é, passar o meu desenho direto para o tecido. Eu vou colocar o lado direito para cima. Lado avesso para cima, na verdade. Venho aqui. Aí fica, na verdade, fica assim, ó. Lado avesso com lado avesso. Aí, agora, eu venho com o meu ferro. Deixo o ferro bem quente. Venho com o meu ferro. E vou passar. Essa é a forma correta de passar o seu desenho para o tecido. Quando você ver que já está uma temperatura boa, assim, para você recortar. Aí, você vai vir com a sua tesoura e vai cortar. É um processo bem fácil de fazer. Se você não conhece minhas aulas, as minhas técnicas, eu tenho várias aulas aqui para iniciantes. Se você está começando na costura, se você já costura e quer saber bastante dicas, passo a passo, bem fáceis, é só você fazer uma maratona comigo e aprender comigo, né? E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e sempre dar a sua opinião sobre as aulas que você está assistindo para me saber se realmente eu estou conseguindo te ajudar, tá? Então, assim, já passei o meu ferro, já está colado. Eu vou vir com a minha tesoura e vou fazer o corte em cima aqui, ó, onde eu marquei. Fazer todo o meu corte. Lembrando que eu sempre tenho que ter a tesoura pequena para fazer esses cortes aqui de dentro para facilitar na hora do corte. Então, eu cortei, ficou assim, ó. Aí, agora eu venho com a minha tesoura pequena e eu faço assim, ó, dobro. Aí, faço aqui um pequeno, dou um picote, na verdade, para facilitar. Aí, eu venho e corto, ó. Não tem segredo. É só você cortar em cima da linha e seu corte vai ficar perfeito. E assim, eu vou deixar o molde lá no meu grupo. É só você ir diretamente lá em vídeos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá participar comigo. Tem várias aulas lá também. Tem dicas, que eu passo bastante dicas lá na costura. É só você clicar aí no link aí embaixo e eu vou ficar te esperando lá muito ansiosa. Então, assim, não tem segredo. A costura é persistência, né? Tudo que você coloca, assim, sua dedicação. Quanto mais você vai fazendo, melhor você fica, né? Então, é só cortar esse mandalinho aqui, ó. Vai ficando assim. E ficou assim o nosso trabalho. Bem fácil de fazer. A próxima aula eu vou te ensinar como costurar essa peça aqui em outra. Como nós vamos fazer o nosso caseado aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou. E eu te aguardo até a próxima. Tchau. 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 Tchau.